Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Apesar de já contar com 19 edições, o Nordestão só passou a contar com uma seleção oficial em 2013, chegando agora a 10 edições e com a formação 4-4-2 desde 2014. A escolha teve vários critérios entre 2013 e 2017, como voto popular e votos de jornalistas. Desde 2018, a escolha passou a ser exclusivamente popular, através de enquetes lançadas pelo perfil oficial da Copa do Nordeste no Twitter. Assim, cada posição teve quatro opções previamente pré-definidas pelos organizadores, com o engajamento sendo, mais uma vez, determinante. Pela primeira vez desde que a seleção da Copa do Nordeste começou a ser escolhida por votação popular, a seleção da competição regional, não foi dominada por jogadores da equipe campeã. Apesar da campanha invicta do Fortaleza, o time que mais tem jogadores com mais destaques no voto popular, é o esporte com cinco jogadores. Os cearenses ficaram com quatro representantes, menor quantidade de um campeão desde 2015, edição vencida pelo Ceará, que emplacou quatro jogadores na seleção daquela edição. Ceará e Bahia, completam a seleção, com um representante cada. Confira agora como ficou a seleção final da competição em 2022, e o percentual de votos obtidos por cada jogador. Goleiro, Maílson, do esporte, com 63% dos votos. Lateral direito, Iago Pikachu, do Fortaleza, com 39% dos votos. Zagueiros, Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, com 37% dos votos, e Rafael Thierry, do esporte, com 33% dos votos. Lateral esquerdo, Luciano Juba, do esporte, que apesar de vir atuando mais avançado nessa temporada, obteve 42% dos votos, como melhor lateral esquerdo. Volantes, Matheus Jussa, do Fortaleza, com 32% dos votos, e Ronaldo, do esporte, com 31% dos votos. Meias, Vina, do Ceará, com 31%, e Lucas Crispim, do Fortaleza, com 41% dos votos. Atacantes, Rodjálega, do Bahia, com 41% dos votos, e Búfalo Parraguiz, do esporte, com 29% dos votos. Melhor técnico, Juan Pablo Voivoda, do Fortaleza, com 60% dos votos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!